Ô vó, vó, a senhora sabe que dia é hoje? Eu não. Hoje é dia 10 de outubro. 10 de outubro? É. Quem disse isso? Ué, o calendário disse. Quem é que faz aniversário hoje? Hein? Se for dia 10, é eu. A senhora? É. E quantos anos a senhora tá fazendo? Nossa, não sei nem dar conta, minha filha. A senhora acha que é mais ou menos que 100? Nem de 100, você é doida. Não, vó, é mais. Tem mais de 100, minha filha, eu tenho mais de 100 anos? Tem mais de 100. Não. Sabe quantos anos que a senhora tá fazendo hoje? Hum. 106. Tá dando cuidado. Mas é verdade, vó. Que dia e ano que a senhora nasceu, vó? Hein? Que dia que a senhora nasceu? É, que ano? Nasci, eu nasci em 1911. Mas o dia? Dia 10 do 10? 10 do 10. De 1911? Hum. Então, nós estamos em 2017. Aí, fazendo as contas, dá 106 anos. Ave Maria. É muita vida, vó? Mãe querida, 106 anos, será possível? Parabéns, vó. Parabéns, viu? Meu Deus do céu. Parabéns, vó. Não, então... Parabéns, vó. Isso tem errado, menina. Por que errado? Como é que eu... Não tem nada errado, não, vó. Não. Não.